Eu quero 30 segundos da sua atenção para você aprovar no início de 2024. Primeiro, eu quero te parabenizar por você ter chegado até aqui. Segundo, eu sei que é desafiador. Muitas vezes você não tem apoio da família, você não sabe nem como estudar, mas com toda a nossa orientação, que vai estar dentro do grupo de WhatsApp, você vai saber exatamente o que fazer e como fazer para você mudar a sua vida e da sua família. No nosso grupo de estudos, nós vamos disponibilizar os materiais das aulas, questões, e-books e links para que você possa assistir às nossas aulas gratuitas. É muito importante você fazer parte dessa comunidade de concurseiros que serão aprovados em 2024. Para fazer parte deste grupo de estudos, que é totalmente grátis, clique no link aqui embaixo.